Música Pai nosso que estás no céu, que santificado seja o vosso nome nessa terra e nos céus E que nós santifiquemos o seu nome nesse momento, que o eterno nos abençoe, nos conduza Nós sabemos que nós podemos nos dedicar, nós podemos estudar, mas é do Espírito do Senhor que vem o poder para falar aos nossos corações Para escrever as suas palavras nos nossos corações e na nossa mente Exclamamos pela bênção do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, o nosso Messias, amém Tá bom? Ok Bom dia, amados, bom dia, senhores Meu nome é Lucas, filho da Alfredo e da Rita, esposo da Camila Membro desta casa Muito honrado toda vez que tenho a oportunidade de estar com os irmãos Trazendo o ensino, partilhando um pouquinho daquilo que a gente ensinou Eu sempre me pergunto, sempre me questiono e sempre trago esse questionamento para vocês O que faz a gente sair de casa para estar estudando a porção da paraxá? Eu quero pontuar a primeira presença, muito feliz Eu falo de maneira íntima do meu tio Tatar, sempre foi o titio Tatar Morador lá de Tailândia, em Belém, 200 quilômetros de Belém do Pará Obrigado pela visita, Tatar Tem mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Só um sinalzinho, alguns que eu não conheço Então faça a explicação para ele, para quem estiver nos ouvindo na internet Semanalmente, sábado após sábado, nós nos reunimos, cantamos canções milenares Canções, quando eu digo milenares, elas datam aí de 3, 4, 2, 3 séculos antes ainda da vinda de Jesus Então são canções bem antigas, são orações muito antigas que a gente sabe que o próprio Jesus as fez A família dele, os apóstolos e os discípulos Como moradores e judeus que era, cantar e repetir essas orações Algumas delas são mais novas, e quando eu digo mais novas, de séculos e séculos passados E a gente ora e pede a Deus para que essas orações falem ao nosso coração E sábado após sábado elas têm falado E a gente tem um ciclo de estudo da Torá A Torá é o Pentateuco, os cinco primeiros livros E a gente divide elas E ao longo de um ano a gente estuda sempre uma porção da Torá É o ganho que está alto? Então a gente estuda a porção, a gente divide o Pentateuco E ano após ano a gente tem trabalhado nesse ensino, trabalhado no estudo De uma determinada porção Alguns conceitos a gente repete porque é importante frisar alguma coisa nova Prova que o Eterno traz ao nosso coração E a ideia é Estudamos para que nós nos aproximemos de Deus Para que nós nos aproximemos daquilo que Ele espera da gente Amém? Hoje a gente vai trabalhar Está aqui Hoje a gente vai trabalhar a porção de Vaicrá Vaicrá é a tradução É o nome do livro, do livro de Levíticos A gente tem aí que o livro de Levíticos Na verdade ele não se chama Levítico em hebraico, ele se chama Vaicrá Mas o nome Levítico cai bem ao livro Porque ele vai falar muito do trabalho dos levitas Está certo? Antes da gente iniciar Eu preciso partilhar um pouquinho De uma experiência Há alguns anos Eu ouvi a expressão Da necessidade que nós tínhamos de mudar a lente Com o que nós observávamos as escrituras Porque Nascido e criado Num lar cristão Aprendendo ali Até num lar evangélico A gente aprende a olhar para as escrituras Com uma lente De uma forma A gente traz uma tradição A gente traz uma carga de interpretação Que a gente vai aprendendo com os nossos pais Com pastores, padres, quem quer que seja Uma visão muito cristã E... ótimo Não tem problema Assim como todas Vai estar carregada de alguns vícios Algumas distorções Mas há algum tempo atrás Eu ouvi a expressão De que era importante A gente mudar a lente Com... Com a qual nós olhávamos Para o texto bíblico E quando eu ouvi isso Eu fiz uma associação Ela pode parecer um pouquinho chula Mas eu acho que ela cabe Porque ela é bem real para a gente Se alguém Em qualquer lugar do planeta Quer entender Sobre carnaval É difícil ele perguntar Para um norueguês O norueguês não vai saber dizer Para ele muito bem O que é carnaval Agora se ele for lá No Morro da Mangueira E procurar alguém lá No Morro da Mangueira Que vive carnaval Desde criança Ele vai saber O que é carnaval Essa explicação Faz parte da vida dele Ele vive isso Trazendo isso Para o texto da Torá E para... Para o texto da Bíblia De maneira... Propriamente dita Quando nós queremos entender O que está escrito Nesse texto A gente precisa mudar A lente No sentido de Esse livro Foi um livro Que ele foi escrito Por judeus Ele foi escrito 100% Na terra de Israel Há milhares e milhares De anos Judeus Se debruçam Sobre esse livro Ainda antes Da pessoa De Yeshua E trazem Interpretações Sobre esse livro Quando a igreja Simplesmente resolve Tirar essa lente Esse olhar interpretativo Da palavra do eterno E cria algo novo Buscando aí Raízes De filosofias Hemenísticas Interpretações gregas A gente tira um monte De sabedoria Mas uma coisa é certa Com outra visão Com outro entendimento Por que que eu estou falando Dessa necessidade De a gente mudar Essa lente Com a qual Nós olhamos Para o texto bíblico Para que a gente possa Entender Esses objetivos Está certo? O livro de Levítico Nós vamos trabalhar um pouquinho E realizar uma introdução Sobre esse livro de Levítico E não tem como A gente olhar o livro de Levítico Como um cristão Porque se olharmos O livro de Levítico Com um olhar cristão A tendência nossa é Ó Esse livro passou Não se fala mais de Levítico Isso aí é uma carnificina É um livro de açougue Isso não sou eu que estou dizendo Isso são escritores cristãos Pais da igreja E coisas do tipo Esse livro não vale mais Jesus substituiu Tudo que está nesse livro Então a gente precisa voltar Mudar a lente E falar É possível que Deus gastou Um quinto do pentateuco Falando sobre sacrifícios E esse livro não vale mais Então a gente vai fazer Uma introdução sobre esse livro A gente vai expor Algumas características Do que é sacrifício Que é o tema central Do livro de Levítico Para os judeus Para o povo de Israel Daí eu digo A necessidade que a gente tem De olhar com uma lente Dos judeus Para entender esse livro Vamos conhecer um pouquinho Do que os profetas Falaram sobre sacrifícios E aí sim A gente consegue Caminhar Para identificar O que esses ritos E o que do livro de Levítico A gente pode aplicar Para a nossa vida hoje Como discípulos de Exua Então a gente vai percorrer Esses passos Diferente do que normalmente Eu trabalho com vocês Às vezes os conteúdos Que eu trabalho Eles são bem particionados Se você cochilar no primeiro Você consegue pegar o segundo E levar para casa Está ótimo Mas eu nunca vejo Ninguém cochilando Isso é bom Mas hoje É um pouquinho diferente Para a gente chegar Naquele quarto objetivo Eu preciso Seguir É uma sequência Então É um estudo um pouquinho Mais carregado De questões doutrinárias Está certo Para a gente conseguir chegar Em algo para o nosso dia a dia Então Hoje Não perca A gente vai seguir No embalo Está bom Bom Para a gente iniciar Eu queria fazer Uma introdução rápida E falar um pouquinho Do que é O Sefer Vai Crá O livro de Levíticos O rolo Do livro de Levíticos Antes ainda Muito do que eu vou trazer Para vocês hoje Ele está fiado Ele está calçado No que o Rabino Schula Escreveu sobre essa porção No ano passado Está fiado Num comentário Do Rabino Moshe Grilac E Em alguns comentários Do Rabino Marcelo Miranda Tá bom Então Algumas referências Estão aqui Outras não tem As que estão no texto Ficam com vocês Mas Estão citadas Por esses Autoridades Que eu citei Para vocês Tá bom É um livro De difícil aceitação Pelo seu conteúdo Isso é um primeiro ponto E por que A gente pode falar Que Levítico É um livro De difícil aceitação Se a gente pegar Hoje é a primeira Porção de Levítico E ele já começa Nessa pegada Ó Você traz um touro Corta o touro A cabeça vai para um lado O sangue vai para o outro Você asperge aqui Bota a mão em cima do sacrifício E faca Ah e se o sacrifício É para o pecado da culpa Se o sacrifício É pelo pecado do sacerdote Então a gente tem O livro de Levítico Permeando Muito sangue E só aí Já é um entendimento Muito grande De por que sangue Por que tanto sangue Mas isso vai ficar Para outra oportunidade Mas eu digo para vocês É um livro De difícil aceitação E um livro De difícil interpretação Se a gente olhar Só com as lentes Do cristianismo Por isso a gente Precisa voltar Um pouquinho Agora Algumas coisas Do livro de Levítico Elas não trazem Só a questão Dos sacrifícios A gente observa Que Algumas passagens Muito famosas E usadas Por Yeshua E por outros escritores Do Nevo Testamento Elas saem Do livro de Levítico Uma das que eu mais gosto É Ama ao teu próximo Como a ti mesmo É muito comum A gente ouvir Que Ah Jesus Cristo Deu um novo mandamento Ama a Deus Acima de todas as coisas E o teu próximo Como a ti mesmo Negativo Novo mandamento Que Yeshua deu É amar o outro Como ele estava nos amando Por que Amar o próximo Como a ti mesmo É do livro de Levítico Então É um conceito Muito forte Que Não gosta nem De ser comentado Que isso é no livro de Levítico E como assim Tem isso lá Na lei Nessa lei Grotesca Que traz sacrifícios E sangue No meio disso Ama o teu próximo Como a ti mesmo Então É Tá permeado também ali Já desse sentimento De amor Mesmo E nós vamos procurar isso Mesmo em meio A tantos sacrifícios Expressões Como ser de santos Como eu sou santo Elas são Do livro de Levítico Repetidas E citadas Pelos apóstolos Enfim Pelo próprio Yeshua Padrões morais De comportamentos morais Quando Não é objeto dessa porção Mas objeto do livro de Levíticos Quando A gente se pergunta Por que Que o indivíduo Não pode ter relação sexual Com a mãe dele Com a avó dele Por que Que ele não pode ter Enfim Relação com Crianças E coisas do tipo Era comum Na região Isso foi Objeto da destruição Do povo Na época do dilúvio E a terra Para qual o povo Judeu Estava entrando Essas práticas Eram comum Entre os cananeus E esse padrão Moral Ele é dado por Levítico E ele está incorporado No nosso dia a dia Como cristãos Como sociedade Cristão Cristã Que somos Como toda Eu falo Europa E toda América E com a influência Que ela trouxe Para os outros continentes Esses padrões morais Eles vêm do livro de Levítico Uma afirmação importante Que a gente vai encontrar Ao longo do livro de Levítico É a ideia De não comermos sangue Não é isso? E por que não comer sangue? Isso permeia também Todo o livro de Levítico O Matheus Rabino Matheus Lá de Belo Horizonte Ele traz um entendimento Muito interessante De que tudo que a gente respira Através dos pulmões Ele passa para a corrente sanguínea Não é isso? Você respira qualquer gás O oxigênio O objetivo final dele É chegar na corrente sanguínea Para o bem Ou para o mal E ele faz uma relação De que aquele sopro divino Aquilo que A vida que o eterno nos deu Soprando através das nossas narinas Isso está onde? Impregnada onde? Essa partícula de Deus Impregnada no nosso sangue Então essa ideia de não comer sangue Que ela é repetida pelos apóstolos Repetida e taxativa pelos apóstolos De não comer sangue Em respeito à vida E em respeito a Deus Que é o criador da vida Então são coisas simbólicas Mas que falam ao nosso coração A gente viu também No livro de Levítico Essa questão de sacrifícios Ela como a manutenção De ritos muito antigos O Shulam Ele fala que o Ele é formado em arqueologia Então eu acredito que ele fala com muita propriedade sobre isso daí O templo mais antigo Ele trata de nove mil antes de Cristo Perdão Nove mil anos atrás Sete mil anos antes de Cristo Achado ali também na região da Judéia E ele cita que tinha uma mesa Tinha um altar de sacrifícios Tinha uma pia Essa questão de sacrifícios Ela está presente na história da humanidade Não só do povo judeu Mas ela Toda a história da humanidade Se a gente procurar Astecas Maias Incas Toda a sociedade antiga Fazia sacrifício Caim, né? Caim ofertou sacrifício Então isso é algo muito antigo Sacrifício Faz parte da natureza humana Era algo que estava presente Na natureza humana E de alguma forma ainda está E cabe o questionamento Então por que Tanto sacrifício Já mudando Entrando um pouquinho nessa visão De como Que o povo de Israel Pela Torá Enxerga A questão dos sacrifícios Eu preciso fazer Tentar buscar essa visão E compartilhar com vocês De como que o povo de Israel Enxerga os sacrifícios Pra gente poder chegar lá Naquele finalzinho E entender O que que isso Pode explicar pra gente hoje Há um entendimento É claro que dentro do judaísmo Tem diversas correntes Mas algumas coisas Elas são mais consensuais Essa é consensual Há um entendimento De que Os sacrifícios E a palavra pra sacrifício No hebraico É Corbanote Sacrifícios Corban Corbanote Talvez a tradução Sacrifício Não seja nem melhor Eu não consiga traduzir Toda essa ideia Mas a gente Trabalha ela daqui um pouquinho Como o redirecionamento Daquele impulso Da natureza humana Que algo que se Deus na Torá Falar assim Corta isso Para com esse negócio Seria quase impossível O povo não sacrificar Então Vivia numa terra Onde existia sacrifício Isso vem culturalmente Desde Caim Passando por todas as culturas Vários povos Abraão oferecendo sacrifícios Enfim Os patriarcas E muito antes deles Não seria de bom entendimento E não seria sábio Da parte do Criador Falar assim Corta Vamos acabar com isso aí Isso Não é bom O eterno não fez isso Não dava pra fazer Eu costumo Comentar com Camila Aprendi isso no cartel E levo isso pra casa Algumas coisas Não dá pra você impedir Sacrifícios Não tem como você impedir Então É melhor Que ele Que a criança Faça O que você está falando Do que ela se rebele Contra você Deixa eu tentar puxar um exemplo Não dá pra você impedir Algumas coisas inofensivas Obviamente Então É melhor Você está lá vendo o menino Com uma vontade tremenda De pegar um carrinho Que está na sala Tá lá por exemplo Da minha casa Mas você quer sair Aquele menino vai pegar o carrinho Ele está determinado Você está vendo Pela expressão corporal dele Que ele vai pegar aquele carrinho E vai entrar naquele carrinho Pra levar pra escola Não é o dia do brinquedo Os meninos tem lá Um dia do brinquedo Que eles levam um brinquedo Uma vez por semana Pra escola Mas às vezes Aquele menino está tão determinado A levar aquele brinquedo Pra escola Que se você chegar pra ele E falar assim Ó Não vai levar Isso Vai arrumar uma brilha Vai arrumar um chororô Por um negócio inofensivo Então é mais fácil E mais sábio No meu entendimento Falar assim Ó Pega Mas pega só esse carrinho E leva esse carrinho Pra escola No final das contas Ele está te obedecendo Ele está me obedecendo E eu consegui chegar no meio termo Porque se eu batesse o pé Por uma coisa que era Pequena Eu ia gerar um transtorno E vou gerar um transtorno enorme Quando eu olho essa questão Dos sacrifícios E não eu Mas esses comentariças Eles trazem um pouco esse entendimento Olha Sacrificar É da natureza humana Esse povo Está repleto de sacrifício Então eu preciso pegar Este impulso sacrificial Que já está no meio deles E fazer o que? Traz pra mim Pequena Traz pra mim Eu eterno Vou dar as leis Para que meu povo sacrifique E eles vão sacrificar Dessa e dessa E dessa forma Então existe Uma necessidade humana E se fazer o sacrifício Mas tinha que ter uma diferença E aí eu lanço Essa pergunta pra vocês Pra gente trabalhar Em que Este sacrifício Dado pela Torá Se diferenciava Dos sacrifícios pagãos Com os quais Lá Sete mil anos de Cristo Já era feito Com registros arqueológicos E outros tantos Pelo mundo de fora Em todas as religiões O sacrifício era feito Então nós vamos repetir Uma prática pagã O eterno pegou Uma prática pagã Pra ser repetida De forma alguma De alguma maneira Isso tinha que ser diferente E aí eu volto Quando eu comento Que a gente tem que mudar A lente com a qual A gente lê a Torá Nós temos que partir De um princípio A lei é santa O mandamento é santo Justo e bom Os profetas nele Se alegraram E Estua falou Que tudo ali Vai ser cumprido E aí de quem tirar Qualquer coisa Dessa Torá Ou seja Qualquer entendimento E qualquer interpretação Depreciativa Do texto da Torá O problema não está com o texto O problema está com a interpretação Que está sendo feita Tá bom? Então vamos lá Não tem problema No sacrifício Que foi entregue Por Adonai No livro de Levíticos Mas Ele não pode ser igual Ao que era feito Praticado pelos pagãos E cabe o questionamento Onde que está essa diferença? Aí aqui também há consenso A gente encontra isso Em vários textos Basicamente Não trouxe o texto em hebraico Está só a palavra em português A diferença está na própria raiz Da palavra sacrifício É korban Korban O radical da palavra sacrifício Ou oferenda Ou oferta Em hebraico É o K-R-B De korban Que é o mesmo radical da palavra Karov e karev Que tem a ver com próximo E aproximação Os sacrifícios pagãos Eles tinham muito Uma relação De manipular A entidade divina Por exemplo O vulcão Está para estourar Esse Deus Está irado Eu ofereço um sacrifício Para acalmar A fúria desse Deus Então Através do sacrifício Eu manipulo A vontade Desse Deus Ele vai Fazer o vulcão Adormecer novamente Ah Não está vindo chuva Sobre a terra Eu vou matar Aqui um cordeiro E vai vir chuva Sobre a terra Então Deus De alguma forma Essa entidade divina Ela não quer fazer chover Mas eu manipulo A vontade divina Através do sacrifício Esta é uma ideia pagã Esta é uma ideia Que não está presente Na ideia de corbã Porque Corbã Que é Este sacrifício Entregue No livro De Vaicrá Ele tem uma ideia De aproximação Está na raiz Da palavra Por isso Alguns rabinos Comentam que A tradução Sacrifício Para a palavra corbã Não é ideal Porque sacrifício Remete a todos Esses tipos De sacrifício pagão Mas na Torá Sacrifício Corbã Tem a ver Com aproximação Tem um comentário De Maimonides Enfim Um doutor Estudioso da Torá Do século 11 10 e 11 11 e 12 Toda expressão De sacrifício É uma expressão De proximidade E união Lembra que eu estou falando Para vocês De como o povo De Israel Enxerga a questão Do sacrifício Então essa ideia De sacrifício Como aproximação Do homem Com Deus Ela é presente E permeia O entendimento De sacrifício Do povo de Israel Trabalho alguns pontos Com vocês Os corbanotes Os sacrifícios Foram criados Para as pessoas Pois através dele Podem lograr Uma aproximação Renovada Então a primeira coisa Para a gente entender Como o sacrifício Ele é Observado Pelo povo de Israel Eu não manipulo A vontade de Deus Mas eu me aproximo De Deus Através do sacrifício Isto é um ponto Aí Aqui tem Um parênteses Se o objeto Se o objetivo Do sacrifício É manipular É manipular A vontade Dessa divindade Pouco importa Da onde está Vindo esse sacrifício Se eu tenho Uma dívida Com o Francisco Eu pago O Francisco E Está pago Ele não quer saber De onde veio O recurso O recurso Os rabinos Porque Deus Podia Podia enganar Podia enganar O sacerdote Mas não enganava Deus E não realizava Essa ideia De aproximação Dele com Deus Então Um parênteses Nisso daí Para que Acho que foi você Francisco Que me contou Uma história De alguém Que estava Desviando dinheiro Do banco E o Enfim Alguém desconfiou Tem alguma coisa Errada aí Com o tanto De dízimo Que esse camarada Está dando Enfim E aí teve Seus desdobramentos Legais Isso daí É seu Se é seu É seu Não vale É roubado Dinheiro Oriundo De fontes Obscuras Isso aí Cabe discussão Mas Eu Ele te aproxima Você pegar do outro E entregar para Deus Não Você não está pagando dívida Ele não depende Do seu sacrifício Ei Bom A A Dízimo Meu De megacena Você não vai ver Francisco Porque Só se eu achar Um cartão Premiado No chão Da rua Mas Não quero nem Entrar nessa discussão Bom Ei Seu Francisco Não É seu Olha lá Mamãe Que chorando A resposta é sua Francisco Eu acho Eu acho muito importante Frisar bem Esse ponto Que o Lucas Falou Da questão Da troca Porque essa é uma ideia Muito cristã Que a gente tem Eu cresci com essa ideia É uma ideia da troca Isso é uma ideia pagã Gente É uma barganha Troca e barganha Vamos dar um exemplo bem claro Tipo assim Eu tenho uma enfermidade Eu vou lá e prometo Para Deus Vender meu apartamento E dar o dinheiro Todo meu apartamento Para eu ser curada É uma troca Isso é manipular A vontade de Deus Essa é uma ideia cristã Quando eu digo cristã Que vem do catolicismo Que vem do meio evangélico É uma ideia geral Nós precisamos mudar O nosso pensamento Porque Na visão Na ótica de hoje Como você fala Mudar a lente A gente não faz Essa troca com Deus Eu não dou Um bem financeiro Eu não dou Para ter de volta Então Trabalha bem Esse entendimento Eu estava lendo O comentário do Shula Dessa semana Sobre essa porção Quando ele fala Do sacrifício Que o sacrifício Lucas O comentário do Shula Dessa semana Exatamente O sacrifício É sacrifício Ele tem que me custar algo Porque senão Eu troco E não aproximo Então a diferença está aí A troca e a proximidade Quando tem uma troca Eu dou para receber algo Não tem aproximação Não tem Tem manipulação Da vontade de alguém Tem manipulação Da vontade de Deus A aproximação Ela não exige troca Obrigado mãe E eu vou mais fundo Isso não Não é uma ideia cristã O cristianismo Adotou isso Do paganismo Pegou de uma lente Lá de sacrifícios Lá dos atenienses E por aí afora Então sim A gente precisa Mudar Mudar esse entendimento Quando Eu casei O Rabino Shula Celebrou o casamento E na hora Das alianças Ele perguntou Ele falou assim Lá de púlpito Você comprou Essa aliança Com o seu dinheiro Eu falei Comprei Então tá bom Então vamos continuar Eu vim aqui pensando Se eu não tivesse comprado Com o meu dinheiro Aquela aliança O que ele ia fazer Ele não me perguntou antes Acho que ele ia falar Assim Assina um cheque aqui Porque Senão não está valendo Exatamente porque Essa ideia O sacrifício Tem que te valer algo Não serve do outro E não é pra manipular A vontade De uma divindade É pra que nos aproximemos Do eterno Sim Pergunta Como que se dá Essa aproximação Essa aproximação Ela se dá através Do entendimento Da mente humana Da relação Entre o lado irracional Do homem E o animal sacrificado Aqui entra Um outro conceito Existe uma Uma ideia De novo Eu estou naquele tema Na visão do sacrifício Para o povo judeu Existe uma ideia De que O sacrifício Ou O pecado Ela é a expressão De um lado irracional Do ser humano De um lado animal Do ser humano O eterno nos criou E aquilo Que nos diferencia Do restante Da criação Que nos assemelha A ele É exatamente A razão Quando ele coloca O espírito dele Na gente Aí nós Nos diferenciamos Dos animais E quando Nós Sacrificamos Quando o povo Sacrificava Um animal Tinha uma relação De que Aquele lado animal Aquele lado bestial Que te fez Pecado Ele Tem que morrer Essa ideia De que Olha O pecado É algo animal E este animal Vai morrer Para simbolizar A morte Desse lado animal Ela também Está presente No meio Dos sacrifícios E faço um adendo A gente ouve Muita justificativa De que Não Tal comportamento Humano É natural Porque Observa aí Os chimpanzés Também fazem O beija-flor Comete tal coisa Então Às vezes A gente usa muito isso Para justificar Homossexualismo Para justificar Poligamia Querendo se comparar Ao animal E dizer que isso É algo natural Claro É natural É natural Lá na natureza dele É natural Lá para macaco Para boi Para galinha Cachorro Mas não Para nós O Sigo aqui Eu quero citar Eu quero citar Duas coisas Desse Rabino Moshe Grilag Ele diz o seguinte O homem Ao sacrificar Um corpo De carne e osso Assim como o dele Grava em seu Coração A imagem forte De que um corpo Sem razão E sem juízo É nula E vã Então Algo é impresso Na mente humana Quando ele vai lá Pega um carneirinho Leva para o sacerdote O sacerdote Corta ele Despedaça Asperde sangue Queima uma parte Joga sangue Em outra parte Enfim Isso imprime Algo Isso imprime Uma imagem Forte Na vida De quem está Ofertando De quem estava Sacrificando A ideia De que um corpo Sem razão Que é um corpo Animal É um corpo Sem razão E sem juízo Ele é nulo E ele é vão Soltou ali? Leio para vocês O seguinte A gente vai ver Ao longo do livro De Levíticos Toda vez que falava De ofertar o sacrifício Da importância Que se tinha Não da importância Mas do procedimento De o sacerdote Impor as mãos Sobre o sacrifício Quando ia ter o sacrifício O sacerdote Impunha as mãos Sobre o sacrifício E ele comenta o seguinte A imposição das mãos Sobre o animal Simboliza Essa assemelhação Do homem Ao animal De alguma forma O pecado Te assemelhou Aquele animal Logo O choque Causado Pela imagem Do animal Sacrificado Despertará No pecador O reconhecimento Da bestialidade Do seu próprio pecado Então O choque Lá Impõe a mão Aquele animal Morrendo Traz um Um efeito Poxa Eu pequei E olha só O outro Está morrendo Eu lembro Quando adolescente Uma colega Nossa Nossa Que eu falo Minha E de Camila Também Que a gente estudou Junto E ela Uma vez Pegou e falou assim Lucas Eu vou começar A ler a bíblia Eu falei Legal Vamos lá Eu tinha uns Eu tinha uns 14 anos E chegou um momento Que ela falou Não consigo mais Eu falei Por quê? Porque mata muito animal Eu estou no livro Que toda hora Está matando E mata animal E sacrifica Porque falta Esse entendimento Então em parte Aquela visão Do animal morrendo Era para impactar Também Quem estava Ofertando Trazendo aquela oferta Pelo pecado dele Eu falei Fugiu o peco E esse animal morre Então tem Uma visão sim De impacto Que isso aí causa Tá bom? Eu encerro aqui Essa parte Para a gente tentar Entender um pouquinho Contextualizar O que é o sacrifício Para o povo de Israel Tá bom? Lá Quando foi entregue Pela Torá E ainda no período De Exua E eu quero ler Alguns textos com vocês Do que os profetas Falaram sobre os sacrifícios Aí Muito do cristianismo Se amparam Nos profetas Para falar assim Ó Esse livro de Levítico Realmente não foi aceito Nem pelos profetas Mas eu digo Não Não é isso Você está entendendo errado Não pode ser Os profetas estão Endossando O que está na Torá Assim como Exua fez Endossando E tentando mostrar O significado Correto Eu vou ler Alguns textos Com vocês aqui Já de olho No relógio Lá de Jeremias Capítulo 7 Versículo 21 Fala o seguinte Assim diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Israel Juntem os seus Holocaustos Aos outros sacrifícios E comam a carne Vocês mesmos Quando tirei Do Egito Seus antepassados Nada lhes falei Nem lhes ordenei Quanto a Holocaustos E sacrifícios Dei-lhes entretanto Esta ordem Obedeçam-me E eu serei O seu Deus E vocês serão O meu povo Vocês andarão Em todo o caminho Que eu ordenar Para que tudo Vá bem a vocês Mas eles não me ouviram Nem me deram atenção Antes seguiram O raciocínio rebelde Dos seus corações maus Andaram para trás E não para frente Vou ler o 22 de novo Quando tirei De Egito Seus antepassados Nada lhes falei Nem lhes ordenei Quanto a Holocaustos E sacrifícios Ah, Jeremias Endoidou Nós estamos aqui Lendo Que A Torá Um livro inteiro Falando de sacrifícios E Jeremias fala que Nada O Eterno Falou sobre o sacrifício Em Pessa Já fala Não precisava nem No livro de Levítico A saída do povo Já começou com o sacrifício Isaías Isaías fala o seguinte Capítulo 1 De Isaías Reciclo 11 Para que me oferecem Tantos sacrifícios O Eterno falando Pergunta o Senhor Para mim Chega de holocaustos De carneiros E da gordura De novilhos gordos Não tenho nenhum prazer No sangue de novilhos De cordeiros Ou de bodes Quando vocês Vêm a minha presença Quem impediu Que pusessem os pés E os meus átrios Parem de trazer Ofertas inúteis O incenso de vocês É repugnante Luas novas Shabates Shabatotes Reuniões Não consigo Suportar A assembleia De vocês Assembleia solene As suas assembleias Estão cheias De iniquidade Enfim Tem mais um texto aí Samuel Esse texto é bem famoso Preciso ler ele com vocês De novo O que os profetas Estão falando A despeito disso Tudo que a gente trabalhou Da importância Dos sacrifícios O que os profetas Estão falando Sobre os sacrifícios Vou ler o de Samuel Samuel porém respondeu Ah, quando Samuel vai lá E ordena que Esaú Extermine os amalequitas E Saúl Rei de Israel Mantém Parte do gado E mantém O rei Dos amalequitas A salvo Aí Samuel vai Encontra Saúl E diz o seguinte Para Saúl Samuel porém respondeu Para Saúl O rei Acaso tem o senhor Tanto prazer em holocaustos E em sacrifícios Quanto em que se obedeça A sua palavra A obediência É melhor do que o sacrifício E a submissão É melhor do que a gordura De carneiros Olha Então a gente viu aí Três textos Que aparentemente Os profetas Estão falando assim Chega desse negócio De sacrifício Fala Jorge Tinha E a outra E a outra E a outra pergunta Que você falou duas perguntas Jorge está perguntando Se na época de Jesus Tinha sacrifício E se esses sacrifícios Vão voltar Eu vou te responder No quarto Objetivo Tá Eu vou te responder No quarto Objetivo Aí eu leio Esse comentário Rabínico Sobre o que Jeremias falou E aí isso engloba Nos outros também Quando Jeremias Fala assim Eu não pedi sacrifício Eu não pedi sacrifício Ele diz o seguinte Afirma que se o povo Tivesse prestado A devida atenção Os holocaustos Teriam não agradado E ainda Olha que comentário Pesado De um estudioso judeu Ele fala o seguinte Apenas a teologia Cristã liberal Através de suas omissões Costumeiras Transformou Jeremias Em um profeta Contrário aos sacrifícios Porque você pega Todos os textos Judaicos Aí eu volto Na lente Tira essa lente Cristã Que transformou Jeremias No profeta Falando Está vendo Que ele está falando Contra os sacrifícios E coloca a lente De quem está lá dentro Que conviveu Com esses profetas Viveu com ele E vai passando isso Para frente De tradição em tradição É claro Que a ênfase Do sacrifício Está na obediência A ênfase Do sacrifício Está na obediência E não no sacrifício Em si Então a gente precisa Entender Essa ideia De que Não Não está falando Contra o sacrifício Está falando Que não adianta Nada Você fazer nada Se o seu coração Não estiver naquilo Se você não estiver Obedecendo Se sua oferta For roubada Se você está tentando Manipular Deus Nunca serviu de nada Nem hoje E nem quando o sacrifício Foi entregue Paulo Lá em Atos Ele fala o seguinte O Deus que fez o mundo Atos 17 24 O Deus que fez o mundo E tudo nele Sendo o Senhor do céu E da terra Não vive em templos Feitos pelo homem Nem ele é servido Por mãos humanas Ele não é servido Por mãos de homens Como se necessitasse De alguma coisa Porque ele mesmo Dá a todos a vida O fôlego E as demais coisas Ou seja Paulo Com essa mesma ideia Que a gente está colocando Já foi colocada De que Em que que esse sacrifício Diferencia Paulo está falando Para os atenienses aqui Estavam acostumados De manipular Deus E ele falou Deus não precisa Do sacrifício de vocês Porque Deus não se manipula Ele não é servido Pela mão dos homens Que ele não precisa de nada Mas o sacrifício Ele é É o que está embaixo Ali Vocês não estão vendo É aquela ideia Do Corban K-R-V As letras Que formam o Corban Elas são As mesmas letras De próximo E aproximação Tá bom? Então Só um exemplo De que Paulo Também partilhava Desse entendimento Já caminhando Aí para o finalzinho O que Que esses Toda essa ideia O que que toda essa ideia De sacrifício Como sendo algo Já existente Que o eterno Trouxe para Como o ritual Do povo Que ele escolheu Que ele colocou Destinou ali Um quinto da Torá Para poder estar tratando Sobre sacrifícios Essa ideia De que sacrifício Eu não manipulo Deus Não faço troca E não barganho Com Deus Através do sacrifício Mas que é algo Feito para me aproximar Para mexer Com a minha consciência É É E hoje Isso existiu Isso é o que está posto Que a ideia De sacrifício Ela não foi abolida Mas Os profetas Criticaram O sacrifício Desatrelado Da obediência Desatrelado Do servir Ou O sacrifício Vindo de De alguém Que não estava Observando nada Não cuidando Do seu irmão E oferecendo sacrifícios Esse entendimento todo O que sobra Para a gente hoje E por que eu falo hoje Porque hoje Não tem templo Yeshua foi sacrificado Mas também Não tem templo O povo judeu Também não faz sacrifício Hoje Porque para ter sacrifício Teria que ter o templo Isso cabe hoje Não cabe É outra discussão Fato é o seguinte Eu quero ler duas coisas Pequenas com vocês Mais de duas Primeiro Uma que já responde Parte da pergunta Do Jorge O Rabino Schula Ele fala o seguinte Que quando Paulo Descreve lá em Atos 24 E agora Depois de vários anos Vim trazer esmolas A minha nação E apresentar ofertas O Rabino Schula Defende Apesar do texto Estar escrito em grego Ele defende Viu Jorge Que Paulo trouxe Esmolas Para o pobre Esmola Dinheiro Para os pobres E oferta Sendo que oferta Neste contexto É sacrifício Foi no templo Sacrificar Quem escreveu isso Foi o Rabino Schula Referência está ali Então No entendimento Jorge Eu não vou abrir isso daí Mas saiba Rabino Schula Traz esse entendimento Que Paulo Quando voltou lá Para Jerusalém Eu trago esmola Para os pobres E a minha nação E apresentar Ofertas Essas ofertas Segundo Schula Eram sacrifícios No templo Tá bom? Fim daí A minha resposta Para você Jorge E digo o seguinte Do Talmud E tomou o eterno Deus o homem Colocou-o no jardim Do Éden Para cultivar E guardar O Talmud Comenta o seguinte Estes são os sacrifícios Cultivar E guardar E vou É Do sacrifício E vou De novo Me valho Das palavras Do Schula Porque elas resumem De maneira fenomenal Essa ideia Do sacrifício Para o dia de hoje Ofertar E oferecer Sacrifícios A igreja É pelo serviço A comunidade Aos discípulos E crentes E também Aos incrédulos Ponto Sacrificar Hoje É Através Do serviço E eu faço Um adendo aqui Porque alguém pode Estar nos ouvindo Em algum momento Futuro E nos perguntar A ideia De sacrifício Atrelada A mutilação Do corpo É uma ideia 100% Pagã A igreja Quando importou Isso Fez mal E muito mal Achar que vai Aproximar alguém De Deus Através De um sacrifício No qual a pessoa Está mutilando Seu corpo É uma ideia É uma ideia Pagã Em momento algum Você vai encontrar Isso na história Da Bíblia Mas você encontra Isso de cima Embaixo Em outras culturas A mutilação Do corpo Como uma forma De sacrifício E tem alguns textos Eu não vou ler Com vocês Mas De onde O Rabino O Chula Tira essa ideia E ela é a que Eu quero fechar Com vocês Sacrifício Hoje É através Do nosso serviço Para a comunidade Então de tudo Que a gente falou Eu O grande fechamento É esse Você quer sacrificar Ou seja Você quer se aproximar Do eterno O faça Pelo serviço A comunidade E não só A comunidade Dos crentes Aqueles que partilham Da sua fé Não Ela é para todo mundo E aí tem uma série De textos Uma série de textos Onde Onde a gente vai Eu vou deixar Com vocês Na verdade Eu me programei Para falar aqui Eu falei Deixa eu colocar os textos O que alguém vai ler Em algum momento futuro Talvez eu leia Um aqui Lá de Hebreus Por exemplo Por meio de Exua Portanto Ofereçamos continuamente A Deus Um sacrifício De louvor Ah Então O negócio Meu sacrifício Agora é louvar a Deus Eu vou na igreja E louvo Não Presta atenção No que Paulo está dizendo O autor de Hebreus Está dizendo Que é fruto De lábios Que confessam Seu nome Não se esqueçam De fazer o bem E de repartir Com os outros O que vocês têm Não esqueçam De repartir Com os outros O que vocês têm Pois Pois tais De tais sacrifícios Deus se agrada Mais uma vez Essa ideia Sacrifício Hoje É servir Servir É o nosso sacrifício Tá bom Agora Para a gente entender Eu vou deixar Esses textos E são alguns textos Que falam De sacrifícios Hoje Tá com os irmãos É Agora Sem entender Essa ideia De que de Deus A gente não manipula Mas a gente se aproxima De que a ideia Da morte daquele animal Estava morrendo Por conta De algo Errado Que eu fiz A assemelhação Com o lado animal Com o lado bestial Quando você Se distancia Da Torá E cometia Uma transgressão Que aquilo era algo Fora De você Era algo Fora daquela Parte sua Que se assemelha Ao eterno Não tem como A gente entender Esses textos Todos Do novo testamento Que falam De sacrifício Quando Davi Fala de sacrifício Então toda vez Que a gente lê Sobre o sacrifício E essa era A minha ideia Com vocês Trazer esse entendimento De aproximação Do sacrifício Que o sacrifício É pra gente E não pra Deus E o novo testamento Tá cheio Disso daí É o objetivo Meu Nessa manhã Com vocês Amém Então a gente Finda Realizando uma introdução Ao livro de Vai e Crá Foi feito Um livro que fala Muito de sacrifícios Mas também Tem coisas importantes Como Ama teu próximo Como a ti mesmo Ser de santos Porque eu sou santo Padrões morais E coisas do tipo A ideia De Expor Essas características Para o povo de Israel Foi feito Não é isso? Aproximação E manipulação Vimos que os profetas Deram muita ênfase A obediência E não Ao sacrifício Em si E fechamos Com uma ideia Resumida Através de uma declaração Do Rabino Schula Mas ela está presente Em vários textos Do novo testamento Que eu deixo aí Com vocês De que A ideia De sacrifício Hoje Ela é Uma ideia De serviço Não de mutilação Não de sangue Mas de serviço Isso é o que nós temos Para hoje Jorge O que nós vamos ter Depois Que é quando tiver o templo No mundo vindouro Eu não sei dizer Hoje Nós temos Serviço Amém? É A gente já trabalhou isso Em algum momento Mas eu não vou entrar O livro de Hebreus Trabalha muito Dessa efetividade Do sacrifício De Yeshua Eu findo Agora Com essa ideia Vamos servir Irmãos Vamos servir É o que nós temos Hoje Para fazer A quem está Conosco E a quem Não está Amém? Shabbat shalom O que nós temos Amém? A quem está Amém? Legenda Adriana Zanotto